Obrigado Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentá-lo Sr. Ministro, Sr. Estado e cumprimentar os colegas. Só duas observações iniciais, Sr. Presidente, nós assistimos esta manhã aqui a algum filme de ficção e bem longe da realidade. Quando verificamos o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista a criticarem como criticam o Governo, parece que há poucas semanas não aprovaram o Orçamento de Estado, que é o documento mais político que existe nesta Assembleia da República. Portanto, uns dias estão com o Governo e outros dias tentam não estar. Mas na verdade esta solução do Governo é dos três. Outra questão também já agora, recordar ao Sr. Ministro, de que o Sr. Ministro fez parte de um Governo que faz... O Sr. Ministro faz sempre questão de lembrar aos outros quais são os Governos que fizeram parte. Mas o Sr. Ministro às vezes esquece também que fez parte de um Governo que levou o país à falência. E é bom que tenha isso sempre presente e que não se recorde só por parte da história. Aliás, foi a terceira falência sempre da responsabilidade do mesmo partido, do seu, o Partido Socialista. E estamos a falar só do pós-25 de Abril. Sr. Ministro, eu queria lhe trazer uma questão que tem a ver com o Plano Nacional de Investimento. O Plano Nacional de Investimento, 22 mil milhões de euros para 10 anos, não é um Plano Nacional de Investimento. Nós estamos a falar apenas de um Plano Continental de Investimento. O Sr. teve a oportunidade de incluir neste Plano Nacional de Investimento há alguns projetos nacionais que passam ou são também da Madeira. No entanto, o Sr. Ministro faz questão que não sejam incluídos. Se olharmos para o Plano Nacional de Investimento e para a sua introdução, fala em infraestruturas e equipamentos, logo a Madeira deveria estar incluída. Fala na questão da energia, a Madeira deveria estar incluída. Fala na questão da estratégia de energia e também do clima, a Madeira deveria estar incluída. Como sabe-se, a região que está a ser vítima das alterações climáticas, é precisamente a região autónoma da Madeira. Pergunta, e têm planos que poderiam ser incluídos ou projetos que poderiam ser incluídos neste Plano Nacional? Claro que temos. Aliás, o Governo recebeu-os. Portanto, isto para lhe dizer que... E tudo isto era compatível com os planos europeus e com os projetos europeus de apoio às regiões autónomas. Não venha dizer que temos esses, não podemos ter outros. Não. Temos esses e devíamos ter esses também, do Plano Nacional de Investimento. Portanto, Sr. Presidente, só para lhe dizer que, e ao Sr. Ministro, que mais uma vez o Governo faz questão, o Governo da República faz questão de desprezar aquilo que existe na Madeira, de incluir a Madeira em planos nacionais. Muito obrigado, Sr. Deputado.